Olá a todos, meu nome é Igor e eu estou aqui apresentando para vocês a segunda parte do Eclipse, que é um jogo de conquista espacial, combate e gerenciamento de recursos. Se você não viu a primeira parte, vou colocar um link aqui, você pode ver como é que começa, como é que os aspectos básicos do jogo e vamos lá. Eu fiquei de parar, assim que eu terminei a gente chegou no round 3, então no terceiro round, e eu fiquei de comprar as tecnologias que vão sair para a oferta. Então vamos lá. Para o jogo a dois são quatro tecnologias e apareceu mais uma de bombardeamento, de bombas aqui de nêutrons, saiu o buraco de minhoca, gerador de buraco de minhoca, que permite você andar nesse tipo de configuração aqui. Você tem só um conector entre os setores. Então isso daqui vai... é uma tecnologia cara, olha lá. É praticamente a final do nível de engenharia, não lembro direito o que é aquilo ali. Saiu a monolito, que também é dessa linha de baixo ali, que eu não lembro o nome, que é um jeito de você fabricar ponto no seu hexágono, no seu tiles. E saiu também, finalmente, um computador. Então essa aqui é uma das peças fundamentais para a parte de combate. Então está ali, computador. Neste ponto. Então vamos ver. Chegamos, essas são as tecnologias. É a vez do jogador vermelho que está ainda com o Start Player. É óbvio que ele quer aquilo ali. Ele vai querer esse computador. Então a primeira coisa que ele vai fazer é pesquisar. O computador custa oito. E é da linha Grid, que é a linha do jogador. Olha só, ele já tem um descontinho de dois. Então ele vai pegar o menor preço dele a cinco. Ele vai pagar seis, que ele tem um desconto de dois. Vem para o trabalho dele. Então ele paga seis. Ele está com oito, ele vai para dois. E agora ele está com uma vantagem muito grande, que os computadores são parte fundamental do combate. Você tem que ter, para conseguir fazer um combate legal. Então foi o final da ação do jogador vermelho e o jogador branco agora. O jogador branco ficou complicado. Porque ele viu que o outro jogador conseguiu os computadores. E ou ele parte com as naves ruins para o combate. Ou ele tenta pegar outra coisa. Ele não quer ficar só pesquisando. Ele já tem o Starbase. Ele tem um negócio para proteger as naves dele. Ele está com cinco de pesquisa. Ele tem um próximo ali, que é a parte que ele queria pegar. É a parte avançada de mineração. Não ia ficar tão legal para ele. Não ia. Ele tem bastante mineração. Ah, ele tem bastante mineração. Ele consegue ganhar na quantidade de naves. Então, ele teria que gerar oito de pesquisa para conseguir fazer, pegar o mineração avançada. Oito de pesquisa para ele, ele convertendo dois para cada, ele tem cinco. Ele tem que gerar seis. Então, olha só. Ele tem quatro mais dois, seis. Ele ganharia três. Um, dois, três. Vai dar certinho. E ele vai ficar na pinta. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma pesquisa também. Só que antes de ele fazer a pesquisa, ele vai converter os recursos dele. Então, um, dois, ele ganha um de pesquisa. Vai para seis. E ele tem quatro de recursos minerais, que ele vai trocar por dois de pesquisa. Com oito de pesquisa, ele compra o taino da mineração avançada. Ele tem desconto de dois, por causa do tabuleiro dele, já a próxima dele. E ele vai pagar esses oito. Então, acabou tudo dele. Ele converteu todo o recurso dele para cá. Certo? Mas ele conseguiu uma tecnologia muito boa. E agora ele poderia, já de cara, fazer o seguinte. Ainda na ação dele, olha. Virar um. Ele tem três. Dois planetas desses nessa situação. Ele vira esses dois. Duas colonizações. E desce duas populações do marronzinho, que é de minério. Opa, aqui não. É um só. Esse aqui tem gente em cima. Que é aqui. Então, é um só. Volta para lá. Mas ele agora começa a gerar mais recursos. Recursos ele pode converter. Vocês viram, né? É bem versátil. O humano é bem versátil. Ele consegue começar a converter isso daqui. Então, já valeu um pouquinho a pena para ele. Ele jogou um pouquinho a longo prazo. O jogador vermelho, com os computadores agora em mão, ele vai tentar fazer de novo o upgrade. Ele vai melhorar as naves dele. Então, vamos colocar aqui. Vai ficar mais fácil de ver. Ele tem agora acesso à tecnologia de mais dois. Então, ele vai colocar essa tecnologia em jogo agora. Então, ele pega aqui os tiles que tem. Esse jogo tem uma quantidade de componente absurda, tá? Uma contagem que eu vi aí o pessoal falando, são 900 componentes, mais ou menos. A caixa dele pesa quase uns 5 quilos. É muito exagerado. Então, aqui nós temos que fazer, olha só. Um computadorzinho custa 1 de energia e fornece mais 2 no lançamento de dados do combate, tá? Então, nós temos que ver quanto que é o balanço energético. Quando a gente colocou esses 6, ficamos tranquilos. Então, assim, o interceptor dele agora tem mais 2 para combate. E o cruzador, mais 3, porque acumula, né? Então, olha lá, mais 1, mais 1, mais 3. Isso a gente vai ver como é que funciona. Muito bom para ele, mas ele ainda não tem uma frota assim tão grande. Só que ele também está precisando de recurso, né? Ele tem pouquinho recurso. Então, acabou a vez dele, é a vez do jogador branco. Ele vai passar. Ele gastou todo o recurso dele, ele poderia pesquisar, tudo, mas ele quer esse start play de novo. Porque se sair mais um computador, ele quer meter a mão. Então, ele passou. Perdeu o start play, o outro jogador, vai para ele. E vem o vermelho. O vermelho, a gente viu, ele tem que pagar 3, 3 é o que ele entra. O que tem para ele lá. Olha, ele pode gerar esse restinho de tecnologia em dinheiro, para ele pagar o recurso. Então, ele tem 3, ele ganha mais 1, mais 2. Ele consegue fazer mais uma ação. Mas é muito arriscado. Não vai valer a pena. Então, ele vai passar também nessa rodada. Passou. E vamos lá. Combate? Não tem. Nós vamos pagar. Vem o dinheirinho deles ali. Então, esse jogador ganha 6 do amarelo, do dinheiro. 3 de pesquisa. E 6 de minério também. E ele paga 2 agora. Então, foi um break que ele deu bem legal aqui. Isso aqui vai desvirar, já vou deixar na vez. E aí, vamos lá. O outro jogador vai ganhar 3 de dinheiro. Está precisando de dinheiro. 6 de pesquisa. Vai para 8. E 3 de minério. Vai para 6. Desvira. Volta as ações de todo mundo. Quarto turno. Quatro tais. Saiu um canhão, que é um canhão, que é uma arma melhor. Então, vem para cá, canhão de plasma. Saiu uma tecnologia que permite você ganhar um outro disco, que é robótica, avançada. Você ganha um outro disquinho, então é muito legal você pegar um disco de fluência extra. E saiu de novo o gerador de buraco de minhoca. Faltou um ainda. E vem do fundo, dá um pouquinho. Saiu um outro gerador de buraco de minhoca. Tão fundo que peguei o buraco de minhoca de novo. Então, vamos lá. Começa o jogo. Agora o jogador branco. O jogador branco não veio para ele computar. Ele está doido para fazer combate. Provavelmente ele vai fazer... Deixa eu ver. Olha, tem aquele canhãozinho ali. Se ele não pegar, o outro jogador vai pegar, com certeza. Esse canhão é muito bom para combate. Se ele não pegar, o outro pega. Só que ele não está tão bom de pesquisa assim. Ele vai ter que gastar um monte de recurso para fazer isso. Olha, ele não vai... Ele vai fazer mais uma nave. Ele está com um quanto de recurso? Aqui, seis. Ele ir para o combate desse jeito não vai ser bacana. Vai ser muita rolação de dados para pouca coisa. Mas vamos lá. Ele vai construir. Então, ele vai pagar cinco. E vai fazer mais um cruzador nessa parte aqui. Mais um cruzador ali. A outra ação de construção dele é que ele ganha duas e ele passa. Não vai fazer mais nada. O jogador vermelho, que está na situação melhor. Só que não a ponta de encarar esse daqui direto. Mas eu acho que ele vai tentar encarar sim. Ele vai fazer uma construção também. Ele tem seis de... Seis de recursos aqui, né? Ah, não, não, não. Muito, muito. Vai, vai pegar aquele canhão. Ele vai pegar aquele canhão. Ele vai fazer uma pesquisa. Tem muita parte de pesquisa. Então, ele vai para... O canhãozinho está custando seis na primeira linha. Tem um desconto de um. Ele paga cinco. Ele está com oito. Ele vai para três. Três. Ele pega esse canhão. Vem para cá. Ele começou a trabalhar na outra linha também. E é o branco. O branco tinha feito as naves. Ele vai para o combate. Ele está com muita nave. Ele vai tentar o combate. Ele vai forçar. Então, como que funciona o movimento, a ação de movimento? Os humanos... Você conta esses tracinhos, essas setinhas aqui. Então, o humano pode mover três naves ou mover uma nave várias vezes. Você tem três movimentos. Então, ele vai mover uma vez. Mais uma vez. E mais uma vez. Então, no final dessa rodada, teremos combate. Já acerto. E volta para o jogador vermelho. O jogador vermelho está enrolado com a parte de dinheiro. Ele consegue sobrar um. Ele tem três de pesquisa sobrando. Ele tem três de dinheiro. Três, seis. Então, para ele fazer duas ações... Ah, já dá para ele fazer duas ações. Se ele não gastar muita coisa. Então, uma que ele vai fazer vai ser um upgrade. Ou construção. Upgrade. Ele vai fazer um upgrade. Ele vai colocar... Canhão nas naves dele. Então, ele vai dar a melhorada nos canhões. O canhãozinho que ele tinha antes, esse símbolo amarelinho, tem uma explosãozinha dentro, né? Que você vê em todos eles. Dá um de dano. Com esse daqui, passa a dar dois de dano. Os dados laranja. Então, custa dois de energia. Então, se ele colocar... Cadê? Aqui. Então, o que ele pode fazer? Ele pode perder um pouquinho do acerto para ganhar mais... Ele vai fazer uma coisa meio louca. Ele vai fazer uma nave que aguenta pouca pancada, mas acerta muito e quando acerta vai doer. Então, ele vai arriscar fazer isso por enquanto. Então, é aqui que vem uma disputa de construtores aqui, né? Como você projeta a sua nave. Então, a gente tem que fazer de novo o balanço energético. Três, cinco. Tá fechado. Tá legal. E essa daqui, ele tem sobrando. Ele não tem muito espaço. Ele vai colocar aqui em cima. Então, a nave dele já tá ótima. Já pode ir para o combate bacana. E ele vai tentar dar o bot no centro da galáxia ali de uma vez? Será? Vamos ver. Só que aí, ele consegue fazer uma ação. Com uma nave só, é muita... Tá, vamos ver o que vai dar. Jogador branco. Fez um movimento ali. Poderia fazer uma pesquisa. O que ele pode fazer? Ele poderia explorar. Ele vai precisar. Dinheiro ele tem. Tem dinheiro sobrando. Ele vai fazer uma exploração. Ele vai fazer uma exploração no fundo lá da... No nível três ali, tá? Ele vai tentar fazer no anel mais externo que tem. Que é o nível três. E... Essa carta não era para estar aqui. E... Essa daqui. Olha, veio um setor bem bacana para ele. Vale um pontinho só. Mas tem um branco que ele pode começar a equilibrar o que está faltando para ele. Está faltando pesquisa para ele. Ele está atrasado. Então, ele vai arriscar a descer mais um disco ali. Ele já vai pagar sete. Tá? Só que ele vai descer um disquinho de pesquisa para ele. Ele vai tentar... Vale a pena? Ele bota uma pesquisa ali. Vale a pena. Ele vai colocar essa pesquisa aqui. Ele tem essa tecnologia. Ó. Desculpa. Então, ele tem que virar. Virar a segunda. Ele tem a tecnologia de mina avançada. Ele desce mais um. Então, em matéria de recurso e dinheiro, ele está bem. A pesquisa dele que está ruim. As naves dele estão meio capenga. Mas ele está chegando lá. Ele pode parar um pouquinho. Fazer aquela troca. E conseguir pegar algum item, né? E esse outro jogador... Vai tentar um combate. Então, ele vai fazer o seguinte. Ele vai arriscar. Pagar cinco. Ele entra três. Ele tem dinheiro sobrando. E vai fazer um movimento. Ele ganha três movimentos. Então, o primeiro movimento dele é o cruzador. Entra aqui no centro da galáxia. E os outros dois movimentos são um para cá e o outro para cá. Então, temos dois combates no jogo aí. Jogador branco. Chegou no ponto que ele acha que está legal. Passou. O jogador vermelho pode continuar jogando. E o jogador branco vai passando. Ou fazendo uma reação. E esse daqui continua até virar. Mas ele não quer mais. Chega para ele também. E vem o combate. Finalmente vem o combate. Então, como é que resolve o combate? Primeiro, a gente vai nos hexágonos de menor número. Cada hexágono tem um número. Esse aqui é o 001, que é o centro da galáxia. Então, aqui ocorre o primeiro combate. E a primeira coisa que a gente olha é a iniciativa das naves. Que é a soma desses triângulos. Então, essa aqui tem três. Essa aqui tem dois. São esses triângulos pequenos aqui. Algumas partes dão iniciativa. Então, ela tem dois. Normalmente, um interceptador mais um. E como que funciona? Você conta o número de dados que ela tem. Ela tem um dado laranja. Então, ela vai atirar primeiro. Ela tem um dado laranja. O centro da galáxia aqui. O sistema de defesa central aqui. Ele tem iniciativa zero. Então, ele sempre ataca por último. Então, primeiro, assim. Só as naves atacam. A primeira que vai atacar vai ser essa pequenininha. Ela roda um dado laranja. O sistema de combate no jogo é o seguinte. Para você acertar ou fazer um acerto. Você tem que tirar seis ou mais num dado. Sendo que seis ou número seis é sempre um acerto. E o número um é sempre um erro. Então, tem uma colinha. Normalmente, você vai jogar o dado seis sempre acerto. Um é sempre uma falha. E você soma o computador. Subtrai o escudo do oponente. Maior ou igual a seis. Acerto. Então, tem uma... Bem facinho. Então, primeiro é o nosso interceptador. Ele tem mais dois no dado. Por causa da tecnologia do... Olha lá. Por causa da tecnologia que ele tem. Então, isso aqui é um seis. Ele fez um acerto. A nave... O canhão dele dá dois hits. Está vendo aquelas duas bolinhas lá no laranja. Então, ele causa dois de dano no centro da galáxia. No centro da galáxia, eu acho. No sistema de defesa da galáxia. Então, ele coloca dois cubinhos aqui. E esses símbolos que tem... Uma bolinha com símbolo de combate é o casco da nave. Então, quantas pancadas ela aceita além de explodir. Então, assim... Normalmente, a nave, se não tiver casco nenhum, ela explode no primeiro tiro. Igual as minhas duas naves ali. Está vendo? Elas não têm esse símbolo. Essa aqui até tinha. Eu tirei. Botei mais arma nela. Então, assim... É um queixão de vidro aqui danado. Mas... Uma porrada, ela explode. O centro da galáxia... O sistema de defesa da galáxia, ele tem... Sete, né? Dois, quatro... Seis, sete. Então, eu tenho que dar sete... Oito de dano nele. Já dei dois. Vou botar aqui do lado. Não vou colocar em cima, não. Ótimo. Isso foi o pequenininho. Já fez essa quantidade de dano. Vamos ver o próximo, que é o meu cruzador. O meu cruzador, ele tem mais três. Só que ele joga um dado laranja e um dado amarelo. Então, eu vou pegar o laranja e o amarelo. Ele tem mais três em cada dado desse. Um seis é sempre acerto. Então, um dado amarelo, um de dano. E esse aqui, mais três. Mais três dá cinco. Errei. Errei essa parte. Então, acabou. Vem o centro da galáxia. O sistema de defesa do centro da galáxia. Ele roda quatro dados amarelos. E tem mais um. Olha, mais um. Então, ele acerta com cinco e seis. Eu não tenho... Não coloquei escudo. Então, cinco e seis é um acerto. Ok. Nenhum acerto. Foi o primeiro round de combate. Segundo round de combate. Iniciativa. Lá e cá. O sistema de combate é só esse. É bem simplesinho. Então, primeiro o meu interceptor. Mais três dá sete. Mais dois. Quatro mais dois dá seis. Ele acerta de novo. Ele tem um canhãozinho do dado laranja. Cinco. Está faltando só mais um pontinho. Mais dois pontinhos. Vem agora a minha outra nave. Que roda um amarelo e um laranja. E acerta com cinco, quatro e três. Ótimo. Dois uns. Então, assim, automaticamente é um combate falha da minha nave. E vamos para o centro de defesa da galáxia. Que acerta com cinco ou seis. Ótimo. Ele acertou. Então, como que funciona a inteligência artificial do tabuleiro? Sempre que ele tiver um acerto, ele tem que destruir uma nave. Se ele pode destruir duas naves, eu acho que ele sempre pega a maior. Ele tenta... Se ele puder destruir uma nave com os acertos dele, ele vai destruir. Então, ele explode essa nave minha aqui. Foi embora. Fiz uma nave fraca, né? Não tenho o que reclamar, né? Tem que tomar só. Acabou esse round. Vem de novo. Essa pequenininha. Que precisa muito que acerte com um cinco ou um quatro ou um seis. Não. Não acertou. Vem o centro da galáxia. O centro de defesa da galáxia. E acerta. Dois hits. Explode essa navezinha aqui. Bum. Acabou o combate. Isso aqui vai tudo embora. Tem que matar ele de novo. Aí eu falei assim. Ótimo. Poxa. Se entrou em combate, tomou ferro. Já era. Perdeu. Não valeu nada. Pelo contrário. Nesse jogo, o interessante é você estar sempre entrando em combate. Por quê? Porque quando você faz um combate, por você participar de combate, você já ganha um tile de reputação. Que vale ponto no final do jogo também. Se você matou um interceptor, mais um. Se você matou uma nave espacial, mais alguma coisa. Então, cada coisa que você faz no combate, te dá um certo número de pontos. De tiles de pontos. Então, tem um segundo saquinho. Então, assim. Mesmo perdendo, você consegue marcar pontos nesse jogo. Você vai tirar um. Vai olhar. Escondido. E é um pontinho. Um pontinhos aqui. Você vai colocar isso aqui. Escondido no seu tabuleiro. Então, de acordo com a raça que você tiver pego no início do jogo, você tem posições a mais para combate ou posições a menos. Os humanos, eles conseguem colocar quatro tiles de reputação. Então, assim que você encher, você começa a trocar esses tiles. Começa a trocar por tiles de pontuação maior. Acabou o combate. Nesse hexágono, vamos resolver esse outro aqui de cima. Então, aqui é o ponto que costuma agarrar um pouco. A recomendação é você resolver até meio isoladamente, se você ver que não vai influenciar tanto no resultado do combate. Fica parte dos jogadores resolvendo o tal, ele vai resolvendo tudo e no final dá tudo certo. Então, aqui eu tenho que ver de novo a iniciativa. Esse antigo aqui, ele tem dois de iniciativa. Então, vamos ver como é que está a iniciativa ali das naves do branco. Muito capendas. Então, três de iniciativa tem a pequenininha. Olha lá, são três triângulos. E o grandão dele lá, que é o cruzador, tem dois de iniciativa também. Está muito ruim essa nave dele. Então, o que acontece? A pequenininha vai jogar antes. Ela vai fazer um ataque antes. E depois, o cara que está defendendo ataca primeiro. Depois vem as outras duas. Porque o cara que está defendendo tem vantagem de atacar primeiro. Então, vamos lá. A pequenininha é um dado e acerta só com seis. Então, vai ser um combate muito do chato. Para essa navezinha. Ela acerta de primeira. Seis. E, olha só. Então, um dano normal explode, só que ele tem um casco. Então, ele precisa levar dois de dano para conseguir estourar. Então, já foi. Um para cá, para ele. E vem... O antigo vai atacar. Ele acerta com cinco e seis, porque ele tem mais um no computadorzinho dele lá. Então, computadorzinho com mais um. Cinco e seis, ele acerta. O seis, né? Não acertou. Vem as minhas naves grandes lá. Elas têm mais um. Então, elas acertam com cinco e seis também. Então, são duas naves. Eu vou rolar todas ao mesmo tempo. Olha aqui. Veio um cinco. Mais um de dano. Ele aguenta dois. Explodi essa nave. Então, acabei. Então, até que foi rápido. Então, agora é o seguinte. Eu posso... Posso... Descer uma população nesse planeta e pegar. Só que eu tenho que fazer isso pensando que eu tenho que pagar depois. Olha lá. Vai entrar seis. Eu tenho que pagar sete. Se eu descer mais um disco de influência, eu tenho que pagar dez. Eu tenho que ver se eu tenho esse dinheiro para pagar. Dez. Eu tenho seis. Já tenho quatro aqui. Vai dar em cima. Então, vou descer. Então, vou tirar esse daqui. E colocar nesse ponto. A partir daí, eu ganhei um tile de descobrimento. Eu posso escolher ficar com ele dois pontos. Ou ficar com o bônus que tem atrás. Então, assim. Nessa hora, você dá uma olhada escondida. Vê o que tem atrás. E decide se você quer os pontos ou se você quer o bônus que tem atrás. Vamos ver o que é. Olha. É um escudo. Uma parte que eu vou colocar na nave. Numa das naves. Nas plantas de uma das naves. E o jogador vai ter menos três naves dados para acertar ela. Isso custa dois de energia. Não vai valer a pena? Aí o cara passa a acertar só com seis. É interessante. Minha nave vai ficar cega, mas também não deixa ninguém acertar nela. Eu estou com dois cruzadores. Eu posso melhorar os cruzadores. Mas eu vou ter energia para pagar isso? Vamos olhar lá. A energia atual da minha nave é três. E eu já estou pagando dois de energia para o motorzinho dela e para o canhão. Não vou conseguir colocar isso lá. Eu não posso deixar minha nave sem motor. Então eu vou querer dois pontos. Vou arriscar dois pontos agora. Deixar aqui. Dois pontos no jogo. Mais dois pontos desse ponto. E eu esqueci de... Eu esqueci de virar isso daqui. Esqueci de desvirar. Ou não esqueci. Não importa. Tem um ali sobrando. Vou virar ele. E aqui tem um tile que eu mostrei para vocês antes. É branquinho. É um coringa. Eu posso pegar qualquer um deles ali. Eu vou querer de novo avançar onde eu estou ruim. dar uma melhorada aqui. Vou tentar fazer uma jogada genérica aqui. Porque ele geralmente não funciona muito bem. Mas vamos tentar fazer. Joguei ele. Beleza. Resolvemos os combates dessa rodada. Acabaram os combates. Fase de manutenção. Fase de manutenção. Vamos lá. Seis de dinheiro. Seis de tecnologia. Oito de minérios. Para nós. Tem que pagar dez. Opa. Fiz alguma conta errada. Vamos lá. Um, dois. Dez. Pago dez. Não sei se eu fiz alguma lenha ali. Mas tudo bem. Então, está resolvido esse jogador. Jogador vermelho. Ganha três de dinheiro. Vai para seis. Ganha seis. Vai para nove. Ganha três. Vai para nove. E paga cinco. Vai para um aqui. Final dessa rodada. A gente limpa. Fase de limpeza. Desvira tudo. Voltam as ações. E agora sim. Eu posso falar aqui. Vamos lá. Volta aqui. Turno cinco. Acho que eu mostrei lá o pote do gato. Mas é turno cinco. E esse é o Eclipse. Agora sim. Agora praticamente viu tudo. O que tem para fazer. Pesquisa. Upgrade. Influência. Quase tudo. Quase tudo. Tem umas coisinhas. Mas o jogo é esse. Então assim. Você já viu a parte do combate. É assim que funciona. E agora eu vou. Chegamos na metade do jogo. Nessa parte. A primeira parte demorou um pouquinho mais. Essa que tem combate. Fica um pouquinho maior. Mas eu creio que com isso daqui você já consegue julgar. Então assim. Tem alguns detalhes de regra que você vai pegando aos poucos. Mas isso é o básico. Então eu vou parar esse vídeo por aqui. Vou continuar o jogo nos próximos. Deve demorar um pouco mais. Mas você já tem o necessário para julgar. Então assim. Obrigado. Eu vou botar um link provavelmente aqui. Para a terceira parte. Se você quiser continuar. Até lá. Se não. Até a próxima. Meu nome é Igor. E obrigado. Obrigado. Obrigado.